E aí, bora falar de música clássica? Livro de hoje, Falando de Música, Leandro Oliveira. Oito lições sobre música clássica, publicado pela Todavia. Um livro curtinho, super eficiente, eu achei divertido. E muito honesto naquilo que eles propõem, né? Vamos lá, esse livro aqui são oito, cara, são oito capítulos mesmo. Ele não tem tanta uma estrutura de livro, né? Aliás, eu acho que talvez se eu tivesse uma única coisa pra falar de mais negativo sobre esse livro é isso. Ele acaba muito abruptamente, ele não tem desfecho, ele não tem conclusão, não tem nada. São só tipo oito ideias que ele joga aí sobre música clássica. E eu acho que ele fala na introdução que ele procurou fazer algum tipo de livro, né, o Leandro. O Leandro, só pra vocês se situarem, né? Ele tem um canal no YouTube agora também, a gente vai deixar aí o link do canal dele. E ele tem aquele projeto falando de música, que ele comenta o repertório do Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, da USESP. Pianista, regente, compositor, tem formação acadêmica em musicologia, tem ele da comunicação, com doutorado em educação, arte e história da cultura pela Mackenzie. Então ele publicou esse livro aqui e ele falou que ele queria fazer um livro que fosse meio termo, entre o iniciante e o melômano já iniciado na história. E eu acho que ele fez isso muito bem, na verdade, sabe? Ele começa o livro, os dois primeiros capítulos dele, fazendo uma espécie de crítica da razão pura. Ele dá uma limpada nas arestas e nas possíveis ambiguidades que possa ter. Então ele faz algumas definições, principalmente sobre o que é a música clássica e alguns conceitos da música clássica. O que é timbre, como é a orquestra, o que é um spala, enfim, todo tipo de coisa. E depois ele vai comentar sobre coisas relativas ao universo da música e não necessariamente sobre músicas específicas. Isso ele deixa mais para o final do livro. Então, ele fala sobre a etiqueta em sala de concerto, fala sobre esse negócio de bis e de tris e coisas do tipo, fala sobre aplaudir, fala sobre como as pessoas apreciam a música de uma maneira geral. Eu acho que o capítulo mais feliz aqui que ele teve nesse livro, que eu achei ele todo bem legalzinho, eu acho que foi o capítulo que ele fala sobre o silêncio, sobre a pausa, que ele fala sobre a pausa na música, o silêncio na música e o silêncio na sala de concerto. Ele faz uma discussão filosófica muito leve, mas também muito interessante sobre isso. E, acima de tudo, eu achei um livro feito para atender certa demanda de mercado, o que eu não falo de maneira nenhuma, pejorativamente. Eu acho que é uma coisa muito boa, inclusive é uma coisa que as pessoas que são muito chegadas nesse tipo de coisa e se recusam às vezes a fazer, ou ficam meio cheio de dedo para falar sobre. Sei lá, cara, por uma série de razões. Mas eu acho que ele quis fazer aqui uma coisa que as pessoas precisavam ter. Na biblioteca delas, se elas gostam de música clássica, se elas gostam de pensar sobre música, alguns conceitos básicos. E o que ele fala de mais legal nesse livro? Por exemplo, no capítulo sobre os aplausos, ele fala que o aplauso é uma reação quase que orgânica que a gente tem. A gente se acostumou a aplaudir, a vibrar dessa maneira, quando a gente vê umas coisas bacanas. E existe toda uma etiqueta de aplauso em concertos de música clássica. Então, sei lá, se você não sabe disso, por exemplo, geralmente não se aplaude entre movimentos de uma peça sinfônica. Não se aplaude no meio da música e coisa do tipo. Mas às vezes a parada pede. Então ele conta como as pessoas reagiram a isso ao longo da história, como as pessoas, inclusive, reagiram a isso artisticamente. Ele fala como grandes compositores, como Bach, como Tchaikovsky, reagiram às apresentações dele, dos aplausos. Ele conta uma história que eu achei impagável, que o Wagner parece que ele fez uma peça, eu nem lembro mais qual que é a peça, acho que é o Parsifal. Ah, bicho, não vou lembrar. E que ele chegou, assim, antes da primeira audição e falou assim, olha, eu gostaria de terminar isso, assim, bem solene. E que vocês ficassem um pouco em silêncio e deixassem os músicos saírem para deixar o silêncio pesar sobre o final da canção. E daí, tipo, a galera meio que entendeu errado, entendeu, assim, tipo, não aplaudo de nenhum. E daí a galera, ninguém aplaudiu, assim, entendeu? E daí ele terminou, aí ele foi esperando aplausos, ninguém, tipo, daí a galera foi embora, ninguém aplaudiu. Aí no dia seguinte meio que passou em boca em boca, assim, também ninguém aplaudiu. E aí ele falou, puta, que boda. Ele foi lá, tipo, foi escondido no camarote, assistiu a própria peça dele. Aí quando chegou, assim, ele foi fazendo um bravo, não sei o que. Aí eu, shh, tá quieto aí, cara. Só que a gente, tipo, mandaram o próprio cara calar a boca, assim, porque, tipo, não era para aplaudir, não era para vibrar e tal. Então, assim, ele conta umas histórias dessas de bastidor que são muito gostosas de ler, cara. São muito, tipo, divertidinhas, assim. E a música clássica, se falando e se tratando de música clássica, é muito legal falar desse tipo de coisa, porque existe uma aura de elitismo que não se confere uma vez que você observa o negócio de perto, né. Então, assim, os conceitos de música clássica, não sei se na cidade em que vocês moram tem orquestra, se tem concerto, enfim. Agora aqui está tudo parado também por causa da quarentena. Mas, assim, aqui o Guaíra, ele tem uma programação extensa de concertos. E antigamente eles faziam um concerto quarta-noite a preço popular, que era, tipo, R$10,00 inteira, R$5,00 a meia, ou R$20,00 a inteira, R$10,00 a meia, não lembro direito. E domingo de graça, domingo de manhã de graça. E eles tiraram de quarta-feira à noite e botaram só o do de domingo de graça. E rolou uma adaptação do público, assim, a galera fazia muito algazar domingo de manhã. E o pessoal começou a ficar mais tranquilo, porque viram que era a única forma. Então, tipo, cara, assisti coisas maravilhosas domingo de manhã no Guaíra, de ressaca algumas vezes, por que não, né. Perdi, estava falando até com uma leitora no Instagram, que perdi o RAC3, o Conceito P.P.A. no número 3, do RAC9. RAC9, quando, enfim, dormi demais, enfim. Então, assim, é um negócio bacana. E se você vai na sala de Conceito, você vê que tudo isso que ele fala no livro, confere mesmo, assim. A coisa não é, tipo, vai tudo quanto é tipo de gente assistir, sabe. Não tem nada de mais. As pessoas curtem qualquer coisa e vão ao mais variado segmento aí da população. A galera se interessa por isso. Curte o negócio, vibra com o negócio. E não necessariamente tem um grau de compreensão completo sobre a sinfonia. Às vezes só gosta de ouvir, gosta do jeito que o negócio soa. Então, ele tenta muito desconstruir essas ideias de elevação que a música tem, que é uma elevação, não da elevação espiritual, que isso eu acho que tem mesmo. Tem uma coisa de arrebatamento que qualquer música tem, né. A música faz isso com a gente. A música tira a gente meio que do chão, assim. Mesmo que você esteja ouvindo, tipo, sei lá, né, cara. A gente foi... Ó, cara, vou te falar que eu e Murilo, a gente foi num show do Dance of Days aí uns tempos atrás. Porque o Murilo é um garoto emo aí, já velho. E vivi para ver Murilo pogando num show do Dance of Days, cara. Aconteceu mesmo. Aconteceu. O bicho tocou... Nem lembro o que tocou que a gente foi lá pogar. Não era Mulheres das Estrelas, era outra coisa, né. Era uma parada, mas... Foi a última música, né. É um grande momento, cara. Um grande momento. Mas, assim, eu falei isso para eu falar assim, porque a música tem isso. A música faz isso com a gente. Eu... Eu já fiquei de cama há uma semana, porque eu... Dei um moche de um palco no show do Galo dos Poços, a Sonda Internacional. Ah, o Murilo estava nesse dia também, né. Puta, pera, pera. A gente, aquele show do Galo dos Poços que a gente foi lá. É. E eu estava lá e eles começaram a tocar Internacional. Eu quero mostrar a Sonda Internacional. E eu ia pular do Mezanino. O Murilo falou, não pula do Mezanino, você vai morrer. Eu falei, então tá bom, então eu vou pular do palco. Daí eu pulei do palco, caí com os dois joelhos no chão. Fiquei uma semana achando que o Menisco tinha rompido aquela porra toda. A música faz isso. A música é apaixonante, cara. Não só a música clássica. A música, de uma maneira geral, é apaixonante. Enfim, né. E eu acho que ele faz isso nesse sentido de aproximar, porque ele sabe. E não vamos ser bobo, nem não falar do Elefante Branco aí da sala. Cara, a música clássica se tornou, como ele fala mesmo no livro, se tornou irrelevante para a sociedade. A galera não se liga mais em música clássica. E existe, e boa parte disso é por causa dessa atmosfera, né. Dessa atmosfera excludente, né. As pessoas se sentem intimidadas de gostar de música clássica. Acho que eu li uma vez uma entrevista do Caetano Veloso falando que ele comprava discos de música clássica escondido, para ninguém achar que ele era muito metido, coisa do tipo. Porque é coisa de gente metida, sabe. Tipo, é coisa de gente metida. É igual o vinho, assim. Eu tomo vinho, eu falo, que cara metido fica tomando vinho, sabe. É uma parada que a galera não encara com bons olhos, assim. Você tem que ser tosco, você tem que gostar de Maraís e Maravilha. Como é que é o nome das mulheres lá? Essas porras, você tem que gostar dessas merdas. E se você gostar de qualquer coisa diferente disso, você é um cara meio esnobe e tal. Então, tipo, esse tipo de coisa assusta as pessoas. Então, eu acho que o Leandro, ele fez isso para tirar da frente do caminho das pessoas que, por alguma razão, ainda se contém em ouvir música clássica por conta dessa coisa de, sei lá, de seita, de confraria, que reúne as pessoas com as suas nuances, as suas etiquetas. E ele fala que... Esse livro aqui me lembrou muito aquele livro... Cara, tem um livro. Essa comparação vai parecer esdrúxula, tá. Mas ela não é, porque eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Tem um livro que eu li quando eu era adolescentinho chamado... Cara, eu esqueci o nome do livro. Mas era uma coisa assim, tipo... O livro de todas as coisas que um garoto deve saber. Já viu esse livro? É um best-seller adolescente, assim. Eles fizeram uma das garotas e depois fizeram uma dos garotos. E daí me deram essa porra. E eu falei, ah, pelo amor de Deus, é que eu vou ler essa merda? Aí a gente, tipo, não estava sem nada para ler. Peguei para ler o negócio. E, assim, o livro, ele fala coisas muito pontuais e úteis, assim, sabe? Tipo assim, cara, como você... Tipo, na época não tinha celular, não tinha WhatsApp e tal. Como ligar para a casa da gatinha para falar com ela e daí os pais dela atendem? E você trava. Porque, claro que você trava, porque você é um adolescente idiota. Você fica com medo de falar com adultos, ainda mais quando, tipo, é o pai da menina, né? Em quem você... E tal. Tipo, acontece, né? Tipo, isso aí é super normal. E daí ele fala assim... Sabe como é que você fala? Você faz assim. Daí o livro fala assim... Fala assim... Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o livro. Como você está? Eu queria falar com sua filha. Posso? Tudo bem? Ah, então tá bom. Obrigado. Completamente óbvia de ser falada. Mas é uma coisa... É assim, o fato dela estar escrita em papel, isso faz um bem para a humanidade de uma maneira geral, assim, tão grande, mas tão grande, que... Sei lá, cara. Eu achei, assim, didático pra caramba, sabe? Então, assim, ele está falando essas paradas aqui, sabe? Tipo, você não sabe como é que ouve música clássica? No final do livro ele tem um capítulo que chama o mínimo que você precisa ouvir para ouvir música clássica, né? É... Ele, cara, ele dá uma lista de peças, sabe? É uma coisa que as pessoas geralmente não fazem, sabe? O Anthony Bourdain lá no Cozinha Confidencial, ele faz a mesma coisa. Ele fala assim, então, você quer dar um jantar para os seus amigos? Você quer fazer uma moralzinha? Quer impressionar a galera? Então tá aqui ó, compra essa faca, faz isso, faz isso, serve assim, serve assado. Ele faz desse jeito, cara. Ele perde completamente o pudor de falar assim, tipo assim, não, isso aqui tem que ser uma descoberta sua, tem que ser do seu jeito. Não, é assim ó, compra essa faca dessa marca, compra umas panelas dessa marca, deixa o fogo assim, serve uma parada assim antes, serve uma parada assim depois, né? Ele faz isso, cara. Ele faz uma listinha de peças muito massas, assim, cara. Algumas coisas eu já gostava. Eu fiquei bem surpreso que a primeira coisa que ele recomendou foram seis quartetas do Ryzen. Cara, eu sempre tive um pouquinho de ranço com o Ryzen, eu confesso. Eu nunca, tipo, nunca consegui gostar muito dele. Até vou ouvir depois ele. Acho que a gente pode fazer uma playlist também dessas peças aqui pra deixar pra vocês. Cara, Sonata Koitz é do Beethoven, que é uma peça, tipo, foda pra caramba. O Glenn Gold lá, aquelas, né, as variações Goldberg lá, tem, cara, tem disco dele, né? O Glenn Gold foi um dos maiores penistas de bike que existiram. Cara, Viaje de Inverno do Schubert. Umas paradas assim... Aí ele colocou umas paradas assim, tipo, sei lá, eu achei uma escolha divertida. Mas acho que o que ele quis fazer é te dar uma peça de cada pra você ver o que você gosta mais, né? Um perfil de cada peça, assim. Então ele oferece coisas pra você, assim, como, tipo, músicas que a Maria Callas canta. Cara, sinfonia clássica do Prokofiev, que é um pastiche delicioso, assim. Sagração do Primavera, do Stravinsky, cara, que é uma parada, né? Aquele balé do Nijinsky lá, aquela porra completamente maluca, né? Completamente maluca. Sabia que eu saí com uma gatinha do Tinder e eu levei ela pra ir no balé no primeiro encontro, cara? Eu fui... tava passando essa parada, assim, eu falei assim, oi, vamos no balé? Ela falou, porra, vamos. Ela não queria sair comigo pra nada, assim. Eu falei, vamos... Vamos no balé. Vamos ver as mulheres dançando até a morte naquela porra, né? O Sagração do Primavera é uma vila em que as pessoas fazem a colheita e daí elas têm que fazer um sacrifício humano. Então eles escolhem uma mulher pra dançar até a morte, né? E daí elas fazem isso. Ela é completamente maluca em questão de tempo, tonalidade e tal. Demais, assim. Enfim, cara, eu achei esse livro, como eu te falei, divertido, esclarecedor, necessário pra caramba, sabe? Achei ele necessáriosíssimo, assim. E, assim, ele adota também uma postura muito... Sei lá, cara, eu não quero usar essa palavra humilde, porque daí, tipo, hoje em dia a gente fala de humildade, parece uma parada meio... Meio falsa, né? Mas eu acho que ele teve uma humildade de, assim, colocar algumas questões pro público iniciante, que são questões que precisam ser colocadas, sabe? Etiqueta, aplauso, silêncio, como é que era a vida dos caras, enfim. Tudo isso eu acho que é muito bonito de você ver, assim, tipo, alguém que tem tanto conhecimento explicando pra alguém esse tipo de coisa. Então eu achei genial, né? Beleza. E aí, vocês gostam de música clássica? Vamos falar sobre música clássica, vamos falar sobre Leandro Oliveira, vamos falar sobre esse livro aqui, do C.C. Jaleiro. Dá um joia, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente no Catarse. Nosso financiamento coletivo está cada vez melhor, cada vez estamos precisando menos recorrer a expedientes exclusos aí pra levantar o almoço do mês, né? Então vamos continuar assim, beleza? Um abraço, galera. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho